Música Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre difusão e osmose. O que seria difusão? A difusão acontece quando eu tenho um gradiente de concentração, ou seja, eu tenho um meio mais concentrado e um meio menos concentrado, um meio com mais soluto e um meio com menos soluto. Então, a passagem, a movimentação no soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado é chamado de difusão. Então, a difusão nada mais é do que a distribuição espacial desse soluto de forma homogênea. Por exemplo, aqui nós temos um esqueminha que demonstra isso. Então, aqui nós temos a água, entre a água nós temos uma membrana, uma membrana permeável, nesse caso, e aqui nós temos moléculas de corante, então seria o nosso soluto. Então, notem que eu tenho um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. O que vai acontecer aqui é que esse soluto vai passar do meio mais concentrado por meio menos concentrado. Então, aqui está ocorrendo um processo de difusão. E esse processo de difusão é gerado simplesmente pela movimentação aleatória dessas moléculas, que seria um movimento browniano. O que acontece é que com o passar do tempo vai chegar um momento em que há um equilíbrio aqui das concentrações, ou seja, esse soluto se distribui de forma homogênea. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, uma distribuição homogênea das moléculas. Eu posso dizer agora, nesse momento, que a solução está em equilíbrio. No entanto, é um equilíbrio dinâmico. As moléculas continuam se movimentando, mas a distribuição espacial é homogênea. E daí nós temos uma lei, a Lei de Fick, que comenta como que seria o fluxo, nesse caso, a taxa de difusão. Então, a taxa de difusão, segundo a Lei de Fick, ela está relacionada com o coeficiente de difusão, esse coeficiente de difusão defende de molécula para molécula, depende da carga, né? Então, seria a velocidade de difusão que eu tenho na molécula. A área da membrana biológica, então, onde está acontecendo a difusão, então, depende da área. Quanto maior a área, maior a minha taxa de difusão. Então, a minha taxa de difusão é proporcional à minha área. Por isso que, em locais onde eu tenho um processo de difusão grande, geralmente eu tenho uma expansão da minha membrana, da minha área de difusão. Isso também está relacionado com o gradiente de concentração. Então, quanto maior o gradiente de concentração, maior vai ser a minha taxa de difusão, o meu fluxo, né? E tudo isso aqui é inversamente proporcional à espessura da membrana. Então, quanto mais espessa a minha membrana, menor vai ser o meu fluxo de difusão. Isso daqui pode ser observado, por exemplo, quando nós falamos de membranas respiratórias. Então, nas membranas respiratórias, o que nós temos na membrana respiratória? Geralmente, nós temos uma grande área, então as membranas respiratórias, elas tendem a ter uma área aumentada para gerar um fluxo maior de difusão. Nós temos membranas extremamente finas, então aqui nós temos um esqueminha que demonstra um alvéolo. Então, o alvéolo, ele já é em formato de caixinhos de uva, então para aumentar a área, nesse caso, de difusão. Então, aqui nós temos um alvéolo, e aqui nós temos um capilar, um capilar sanguíneo. E entre o alvéolo capilar sanguíneo, existe uma fina membrana. Então, essa membrana é extremamente fina. Para o quê? Para auxiliar a difusão dos gases. Então, aqui, essa espessura da membrana, ela vai auxiliar uma taxa de difusão maior. Além disso, dentro do capilar, nós temos aqui uma pressão de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio. Enquanto dentro do capilar nós temos 40 milímetros de mercúrio, enquanto no alvéolo nós temos 104 milímetros de mercúrio, a pressão do oxigênio. Então, veja que existe um grande gradiente entre o alvéolo e o capilar. Então, nesse caso, o oxigênio vai sair do alvéolo, vai se difundir do alvéolo para o capilar. Da mesma forma, nós temos um gradiente de gás carbônico. Então, nos capilares nós temos uma pressão de gás carbônico de 45, e nos alvéolos de 40. Então, nesse caso, o gás carbônico vai sair dos capilares para os alvéolos, e posteriormente ele vai ser eliminado. E nós também temos um processo de difusão facilitada. O que acontece nesse caso? Nesse caso, existem proteínas, proteínas de membrana, que elas vão facilitar a difusão pela membrana. Então, o que elas fazem é principalmente reduzir a energia livre. Então, notem nesse esqueminha que nós temos aqui. Aqui eu tenho uma molécula, essa molécula está gerando um processo de difusão simples pela membrana. Então, lembre-se que toda molécula vai ter uma cadeia de moléculas de água em volta dela, e ela vai ter que, nesse caso, se liberar dessa cadeia de moléculas de água para passar pela membrana. Então, isso aqui demanda uma certa energia de ativação. Quando nós temos uma proteína, uma proteína que vai facilitar a difusão, ela vai interagir com essa molécula, auxiliando a liberação dessas moléculas de água e gerando aqui uma facilidade na movimentação de um lado para o outro. Então, ela reduz essa energia livre de Gibbs. Ela reduz esse ΔG, fazendo com que a difusão seja muito mais efetiva, muito mais rápida. Por isso, difusão facilitada. No entanto, tem que ficar bem claro, ela ainda vai de um maior gradiente para um menor gradiente. Então, ainda é um processo de difusão. Só que ela é facilitada por um canal, por exemplo, por uma proteína. E eles são também específicos para cada substrato. Nós temos um exemplo aqui, que seria o transporte de glicose no epitélio do intestino. Então, por exemplo, a glicose é absorvida no intestino através de um gradiente, utilizando a movimentação de um gradiente de sódio. Ou seja, eu tenho uma concentração no intestino, muitas vezes, menor de glicose do que eu tenho nas células epiteliais. No entanto, eu tenho uma concentração muito alta de sódio fora da célula. Quando esse sódio entra na célula, ele traz junto moléculas de glicose, o que a gente chama de cotransporte. Então, eu aproveito a movimentação do sódio a favor do seu gradiente para trazer glicose contra o seu gradiente. Então, nós temos aqui uma difusão através de um cotransporte. Agora, dentro dessa célula epitelial, eu tenho bastante glicose. A concentração, essa flechinha que demonstra a concentração de glicose, nota que a concentração é muito alta dentro da célula. Então, agora, essa glicose vai ser liberada para o espaço extracelular, aqui na base da célula, através de uma difusão facilitada. Então, aqui nós temos uma concentração alta de glicose e ela vai ser liberada para essa região que eu tenho uma baixa concentração de glicose através de difusão facilitada. Então, aqui eu tenho um processo de difusão facilitada, liberando a glicose de dentro da minha célula epitelial, que foi absorvida através do intestino, para o meio extracelular. Depois vai para a corrente sanguínea e vai ser utilizada no restante do corpo. E, por último, nós temos o processo de osmose. O que seria o processo de osmose? Bom, o processo de difusão é a passagem do soluto no meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O processo de osmose seria o contrário. Então, digamos que eu tenha um meio mais concentrado de soluto. No entanto, existe uma membrana que não permite a passagem do soluto para o meio menos concentrado, mas ela permite a passagem de água. Então, a água vai se movimentar de uma região menos concentrada de soluto para uma região mais concentrada de soluto. Ou, se eu imaginar por outro lado, ela vai passar de uma região em que eu tenho uma quantidade maior de moléculas de água livre para uma região que tem uma quantidade menor de moléculas de água livre, que está interagindo com o soluto. Então, aqui nós temos um exemplo de como que isso funciona. Então, aqui nós temos um becker, esse becker possui água, e aqui nesse becker nós temos um pôla de vidro, e aqui tem uma membrana semipermeável, que não permite a passagem do soluto, mas permite a passagem de água. O que vai acontecer é que a água vai passar dessa região aqui menos concentrada de soluto para uma região mais concentrada de soluto, e vai aumentar aqui o nível da minha coluna de água. Então, esse aumento do número da minha coluna de água, ele vai gerar uma certa altura, e isso aqui gera uma certa pressão. Então, a pressão que eu deveria fazer para resistir essa movimentação da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluto, é o que eu chamo de pressão osmótica. Então, quanto maior a minha pressão osmótica, maior a tendência da água passar para essa região. Então, a pressão osmótica seria isso, a força que eu devo fazer para evitar com que a água passe para essa região. Isso é a pressão osmótica. E a osmose é a passagem de água, então, de um meio menos concentrado de soluto para um meio mais concentrado de soluto. ou de uma menor concentração de água livre para uma região com menor concentração de água livre. E a pressão osmótica, ela pode ser estimada a partir dessa equação, a equação de Vanthelhoff. Então, a partir dessa equação, nós temos que a pressão osmótica é igual a I, que seria um fator de Vanthelhoff, que é a quantidade de unidades que o fator se dissocia. Então, se eu tenho uma única molécula e ela pode se dissociar em dois fatores, como, por exemplo, um íon, então ele pode se dissociar em dois fatores. Nós podemos ter aqui uma molécula se dissociando em mais fatores, então é quanto do soluto se dissocia essa minha molécula. C seria a concentração molar desse meu soluto, R é a constante dos gases, T seria a temperatura absoluta em Kelvin. E o fator, o termo aqui, C, é o que a gente chama de osmolaridade da solução. Então, o que acontece é o seguinte, quando a célula está num meio que a gente chama de isotônico, que é um meio que tem a mesma pressão osmótica que ela, a água aqui, ela entra e sai da célula, mas na mesma intensidade. Então, a célula não perde nem ganha água. Agora, quando a célula, ela é inserida num ambiente que tem uma pressão osmótica maior que ela, ela vai perder água para o ambiente, e nesse caso, ela vai murchar. Da mesma forma, ou o contrário, quando eu colocar uma célula num ambiente que é hipotônico, um ambiente que tem uma pressão osmótica menor do que ela, o que acontece é que a água vai entrar na célula e ela vai se romper. Então, notem que interessante, que a osmolaridade, ela depende principalmente do número de moléculas, da quantidade de moléculas. Por isso que macromoléculas, macromoléculas que são formadas por vários monômeros, ela tem uma osmolaridade menor do que os monômeros. Por exemplo, se eu pegar uma proteína, a proteína, ela tem uma osmolaridade menor do que se eu pegar essa proteína e quebrar ela em aminoácidos, em vários aminoácidos. A soma desses aminoácidos vai ter uma osmolaridade maior do que a proteína. Por isso que a nossa célula, por exemplo, ela armazena glicogênio. Glicogênio seria uma macromolécula formada de monômeros de glicose. Se eu armazenasse essa glicose como monômeros, eu teria uma osmolaridade muito grande dentro da célula, ela geraria uma pressão osmótica muito grande dentro da minha célula e eu teria um influxo de água para dentro da célula. Então, nesse caso, o glicogênio, ele gera uma pressão osmótica menor para dentro da minha célula, geram um influxo menor de água. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto